Olá meus amigos, olá minhas queridas amigas, olá aposentados e pensionistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo INSS aqui no canal dos aposentados. Estamos chegando hoje trazendo uma novidade incrível, sem dúvidas a melhor notícia do ano para você que é aposentado e para você que é pensionista do INSS. A nossa equipe acaba de receber informações diretamente de Brasília referente ao pagamento do abono salarial extra, o famoso 14º salário dos aposentados e pensionistas. E sim minha gente, como vocês já acompanharam pelo título da matéria, olha só, pagamento 14º salário liberado esse mês pelos bancos. É isso mesmo, pagamento do 14º salário está perto da aprovação, grana chegando na sua conta, mas é claro, aqui no vídeo de hoje você vai conferir essa informação que está rodando novamente aí pelos sites de notícia com todos os detalhes e o que fazer para receber esse abono. Esse pagamento do 14º salário e o principal, quem vai poder retirar esse dinheiro que os bancos vão começar a liberar? Então assiste esse vídeo até o final para você entender tudo, às vezes os sites de notícia colocam essas matérias para deixar você confuso, mas o nosso trabalho aqui do canal é realmente vir aqui e explicar essas notícias para vocês. O nosso editor vai soltar a vinheta de abertura nesse momento e logo na sequência eu volto aqui trazendo para vocês essas novidades e claro, explicando essa notícia. Solta a vinheta aí editor! Certo meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aí, estamos começando agora mesmo o boletim INSS, muito especial para vocês que viram a notícia. Boa ali sobre o 14º salário, milhares e milhares de segurados aguardam pelo pagamento do 14º salário e finalmente uma notícia boa para vocês, mas não é isso só que vamos falar aqui nesse vídeo. Outra notícia também muito importante referente à antecipação é do 13º salário, minha gente, olha só essa notícia que pegou todo mundo de surpresa. Preciso solicitar a segunda parcela da antecipação do 13º salário? E aí, como vai funcionar? Tem que solicitar a segunda parcela? Eu vou explicar para vocês, essa é uma dúvida que muitos inscritos do nosso canal têm, a gente sempre vê essas perguntas aqui nos comentários. E bom pessoal, vamos iniciar então hoje falando de 14º salário, explicando essa notícia de que o 14º vai começar a ser liberado pelos bancos e depois vamos tentar entender um pouquinho melhor ali sobre essa questão do 13º salário. Eu vou pedir para o editor colocar na tela esse trecho aqui. Os aposentados e pensionistas do INSS podem pegar já o valor liberado do 14º salário neste ano de 2022. Vários beneficiários do INSS já podem acessar o valor do 14º salário em determinadas instituições financeiras neste ano. Entretanto, pessoal, o projeto ainda precisa ter a aprovação concedida lá no Congresso Nacional, sendo a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né? Atualmente o 14º salário está na CCJC, né pessoal? Então, isso quer dizer que o 14º salário de fato ainda não está liberado, tá bom? Não está de fato liberado. Mas aí você me pergunta, como é que os bancos já estão liberando para alguns beneficiários? Eu vou explicar para vocês isso nesse vídeo aqui. Eu peço que você assista até o final, porque de fato. Pessoal, é muito importante essa informação aqui, tá? O PL 4367 de 2020, que é o projeto do 14º salário, não está aprovado no momento. Mas vários bancos, várias instituições financeiras já estão liberando os pagamentos do 14º salário. Mas como assim? Pessoal, é importante que você entenda que toda vez que você vê uma notícia de que o 14º salário está sendo liberado ali, principalmente pelos portais de notícias, que os bancos mesmos patrocinam aquelas informações, os bancos pagam para os jornais colocarem esse tipo de notícia lá. Olha só, é importante que você entenda que a antecipação, na verdade, se trata de um empréstimo consignado, tá? E sendo um empréstimo consignado, você vai ter que depois pagar para o banco de volta, com juros ainda por cima. Então você pega o valor do 14º salário antecipado e na hora de devolver, você ainda vai lá e paga com juros, tá bom? Desse modo, quando o projeto realmente tiver a aprovação concedida pelo governo federal, o aposentado deve devolver o valor ao banco. Isso fala lá na matéria, tá bom? Assim, o valor de forma automática o banco irá pegar e ainda acrescentando uma taxa de juros por se tratar de um empréstimo. Devido a isso, é importante então os aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS ficarem atentos com esta antecipação do 14º salário. Isso aqui fala bem lá embaixo nas letrinhas miúdas dos sites. Muitas pessoas nem leem aquelas letrinhas. E aí você vai lá, antecipa o seu 14º salário, achando que é uma antecipação, quando na verdade você contratou um empréstimo consignado e depois tem que devolver e ainda pagar juros em cima disso aí. Então presta muita atenção, se você precisa mesmo pegar um empréstimo consignado, a gente tem parceria com a melhor instituição financeira aqui do Brasil. Ela tem mais de 19 anos no mercado com credibilidade e confiança. E você solicita o seu empréstimo consignado, você tem as melhores taxas de juros do Brasil e também o melhor atendimento via WhatsApp. Ali você consegue conversar com o atendente, ele tira todas as suas dúvidas. Então acesse o primeiro link na descrição ou o primeiro link no comentário fixado se você está buscando um empréstimo consignado. Se você não está buscando um empréstimo consignado, pelo menos fique longe dessas notícias ali da antecipação do 14º salário. Presta muita atenção agora que você já sabe que na maioria das vezes, na maioria não, em todos os casos é uma antecipação ali, é um empréstimo consignado, essa questão da antecipação. Se você busca um empréstimo consignado, acessa ali então o primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado que aí você vai estar em contato com uma instituição financeira séria com mais de 19 anos no mercado, tá bom pessoal? Agora vamos lá. No próximo dia 25 de maio, o INSS deverá retomar o processo de antecipação do 13º salário. Até lá, não será preciso realizar nenhum tipo de solicitação do complemento, tá bom? Bom, conforme informações da própria autarquia do INSS, os depósitos deverão acontecer de forma automática mais uma vez. Quem recebeu a primeira parcela nos últimos dias está automaticamente garantido no próximo repasse que deve acontecer entre os meses de maio e junho deste ano. Caso você aí receba alguma mensagem com aviso de necessidade de inscrição ou de ativação para o recebimento, é importante você desconsiderar, ignore, há uma grande chance de ser um golpe, tá bom? O INSS explica que não aplicará mudança nenhuma entre os dois pagamentos. Assim as pessoas seguirão recebendo o complemento exatamente na mesma conta em que recebeu o benefício do Instituto do INSS, tá bom? Além disso, o calendário usado é o mesmo. A ideia é que os cidadãos recebam o dinheiro na mesma conta, na mesma data e na mesma hora, tá bom, pessoal? Ou seja, se você já recebeu a primeira parcela do 13º salário antecipado, isso significa que você já está automaticamente na remessa para receber a segunda parcela no dia 25 de maio e não precisa fazer nenhum tipo de solicitação. O INSS informa que qualquer mensagem que você receber referente à solicitação do 13º salário é para prestar muita atenção porque há grandes chances disso aí ser um golpe e a melhor opção é você ligar no telefone 135, que é onde o atendimento do INSS vai te informar caso o seu 13º salário tenha sofrido alguma alteração, mas é muito provável que não vá ter nenhum tipo de alteração. Qualquer mensagem, desconsiderem porque pode ser um golpe. Pessoal, eu peço que você aí que assistiu esse vídeo até aqui, clica ali no botão de compartilhar, compartilha essa informação no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos ali, principalmente no Facebook e do WhatsApp, porque são informações de muita importância que todos os beneficiários do INSS precisam saber para realmente ficarem bem informados com os seus benefícios. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live, não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal, venha fazer parte, assim como os mais de 250 mil aposentados que já são inscritos. E claro, fica ligado no canal porque logo mais estaremos de volta no ar aí com mais informações. Muito obrigado e um forte abraço para vocês, nos vemos então no próximo vídeo referente ao INSS. Tchau, tchau!